em 1080p em vez de 2.5 pode, pode ser isso não, mas eu já tinha feito várias vezes aqui 2.5k, cara, e sempre foi por isso que eu tô achando estranho por que que não tá indo dessa vez tipo, agora eu fiz com 100MB de up e down e eu fiz ela em 2.5 e foi e agora tá com 200MB de up e down e não tá indo o que é estranho certeza bom, cara, não tô achando arma mas tô achando 4 jazepang pegar o que dá os caras já olharam aqui atrás provavelmente olharam mal, por que por onde eu tô passando eu tô pegando coisa, saca? verdade, também tô vendo aqui, tem coisa não jazepang acabei de achar a manhã pronto o zazepo tá perto que tá, tá uma porra essa live, cara, tipo assim, dando esses B.O.Zinho agora pareceu que tá ok a transmissão que bagulho estranho, né, cara? tem que procurar um carro, negão, tu não viu nem um carro, né? não é, mas as casas amarelas não criaram tudo, Dani, não não criaram? dá uma olhada é, eu vou dar uma olhada rato vai lá então, nem já sai daqui isso, vai, 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 vai ainda atrás de carro, saca? não, não, já criaram já tá, bora deixa ele correndo aqui sozinho enquanto eu vou olhando aqui se a live tá certo cara, e o meu YouTube tá de zoeira, tipo assim, eu crio a live, tá ligado? tipo, o meu canal é tudo pra ser monetizado tudo que você apertar, ele monetiza, né? tipo, enviou o vídeo, já vai automático, a utilização configurei pra live automática mas a minha live não vai, mano ela não vai, ela não gera lucro eu tenho que entrar lá e tentar configurar manualmente pra poder ir às vezes não vai, ó, tem uma AK aqui, cara vou jogar fora a usa e vou pegar ela se quiser pegar a usa não, não, eu tô com a M4 pra longe e a Vector tá você que sabe não, não essa Vector mas sacou? tipo assim, né? daí ele não monetiza, tá ligado? que é estranho, eu tenho que entrar lá nas configurações e tudo e colocar pra monetizar ali na ponta de Stauber tu não viu o carro, né? não não lembro de ter visto não cara, vamos torcer pro galpão ter carro, velho é, pelo que eu tô vendo aqui não vai ter não a gente vai ter que ir lá pra Poliana na estrada procurar carro, velho é o jeito, tá muito longe saca porra, meu, eu peguei esse dialeto e deu saca porra, não falava assim agora foda é, não tem carro não, não dá nem tempo não, tenta achar no joelhinho de Poliana ali, se não tiver já era ai ai vamos ver se vai ter ai ai vamos ver se vai ter não, mas já teve parte que eu caminhei e metade na radiação achei carro e... eu tenho bastante, eu tenho bandagem eu tenho dois esquilos, é que eu levei bastante e tira uma também aqueles dois, tá vendo? não ah tu não te curou né? não, ainda não tu não curou daqui a pouquinho pra não gastar à toa sim quando chegar ali perto do capacete eu coloco um... um kit full né? full não, um, 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 um... eu não sei se eu gosto precisar não é que é pra ter kit daquele joelhinho ali, se não eu tô me rascado agora parece que estabilizou a live mas é estranho porque ela tava de boa, se viu? tipo se a gente ia assistir tá tranquilo do nada fecha mas tá aí vendo os like, tá tudo certinho ah meu como é que tá a transps aí agora? agora agora noventa e quatro noventa e seis noventa e sete, noventa e oito, cem noventa e dois tá te vendo hein cara? deu uma queda pra cinquenta, agora tá oitenta é pubs mano não tem muito aqui eita ferro foi eu tinha esquecido de... ah te cura né? é é é aquele lps que eu tava conversando para que um pouquinho cai morto no chão e foi plock eu até vou usar o jazzy depois energético tô praticamente agora corre vambora agora vamos ter que ir pela estrada e ver se acha o carro é o jeito então nesse joelhinho aqui cara as vezes tem merda essa olha o meu celular cara oi? meu celular... meu deus meu celular começou a tocar a propaganda do uber aqui e olha que tava bloqueado a tela cara é isso aí é acho que alguém tá querendo pegar meu tipo o... 2FA o 2FA tem que roubar os bitcoins tudo do carlos ah mas eu só tenho... eu não tenho nem o etc ainda ah outro ano é o cara que eu vejo que fala etc ao invés de falar etc mano ah sei lá vou o cara na frente o cara na frente tá parou lá problema é só ele? aí é que tá não sei mas ele levou uns tirinhos não é que tu não usou o energético de azepan né? não só usei kit tá aqui eu usei por que que eu não perdi o fantasma? joga as vezes sacaneia né cara eu não tenho nenhum carro aí nada velho nenhum carro nenhum cara ele vai fechar lá pra mim na praia é que eu acertei uns tirinhos no cara e o cara teve... eu acertei um né barulho de carro longe lá na frente mal pago mal pago tem um motherfucking carro vou me curar aqui tenho bandagem eu só tenho bandagem também tá vai ter que ser vai ter que ser agora vou me boostar também no banho a gente vai ter que ir pela estrada até achar um carro tem energético de azepan? temos 3 energéticos e um azepan é boost gastar e vai começar a andar o gato de novo já era que pariu velho não velho não vai ficar no vivo pelo menos não mas olha isso aqui cara a gente saiu olha o morro de Stauber tá e a gente não encontra um carro vai se fuder velho olha lá olha lá tá vendo Stauber lá? olha lá na puta que o pariu sei sei tô longe do caralho olha de onde que na veja andando se fosse de verdade já tinha tido um infarto eu tô ligando terra sim eu acho que eu vi carro lá em baixo tá não é que eles quebrados lá não? calma aí vou tomar a mira pra cair acho que eu vi pra 185 ali vamo indo aqui não é quebrado não S vermelhinho lá bora 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 85? isso S S ah eu vi lá na frente achei que não era lá em baixo lá no morro agora eu vi sim mas eu pensei que tinha um em baixo saca ah tá agora eu li aqui pra baixo redzone não mano ah não isso já é putaria cara não não pode parar não todo fudido todo cagado só falta não matar nós e destruir o carro tá ligado o jogo botou assim pra nós é nível extreme tá ligado ó chega opa começou perto já vai vai cair em cima de mim não não vai ao lado acho que a gente vai ter que se curar né Renan vai óbvio é tem que se curar com as bandages pá agora vai ser e vou usar e vou usar buscar a full e vamos ter que correr cara vambora entra no carro entra no carro entra 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 calma calma deixa eu terminar de usar essa vai 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 que eu vou me curando vai tá com pneu curado não se calma é ruim pro começar a subir mesmo vai segurando depois a gente prova sim deixa eu me bursar aqui dai Sai dai, sai dai, dá a direção pra mim Opa, tem uma moto aqui, ah não, mas deixa Vem, não adianta ir na É que ela seria mais rápida, né Nossa É, acho que era melhor ter pegado a moto, mas agora já Não, não era não, a moto é pior do que poder ir pra gravida Balança demais, o carro balança mesmo Só que a estradinha aí tem o consumo que eu quero É, mas na situação que a gente tá, não posso seguir pela estrada, cara Tem que chegar o mais rápido Não, não, mas é, tá bom Aquele começo, né Ah, tá Bom, agora ali já dá pra pegar a estrada Nossa, velho, esse carro capota ali Cara, vamo chegar ali, ó, na... vamo se curar e vamo ter que andar de novo Ou sair do gado Sai do gado, sai do gado Opa, baralho, baralho Opa, opa, sai, 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 cuida, tem cara lá Rodei um O outro até da árvore, né Isso Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro Sim, 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 tô indo pra lá, tô indo pra lá Tô indo pra cima deles Puro pneu e vamo embora Não, 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 não Dá pra matar, Renan Acho que ele parou de curar Acertei Então tá aí do carro ou tá aí do morro? Ah, atrás do carro, atrás do carro Nossa, velho A gente matou? Aham Caralho Deu SKS, mas eu também tava sem vida Ah, essa partida também foi uma trolagem Ah, sem live, sem nada, cara Ah, tá bom A gente devia ter vazado Eu acho que... Eu acho que ele... Ressoa muito rápido, cara E daí eu peguei e ainda atirei nele Porra Dei gol aí Não, eu tô achando estranho Que tá... Geralmente, pra mim Era só o primeiro carregamento que demorava Tá demorando todos agora, cara Não tá começando a lotar o teu HD, não? Caralho, ele é 1TB Tem 300 e pouco Agora foi rápido, mas Quer jogar aqui ou já que tamo? Ah, vai aqui mesmo, vai aqui mesmo Só vou pegar um cigarro lá E aí Pô Tá fazendo live? Tá, tem live Vê lá se tá funcionando Tá bom João, Victor, foda É, cara Acontece, né? Andamos quase 4km pra achar carro Acontece Acontece Vamos cair aqui mesmo? Pronto Pronto Pronto, vamo? Se virar lá dentro do galpão, eu fico por fora, né? Ó, tem aqui no Brasília Line Ó, tem aqui no Brasília Line É, eu acho que vim uma galera com nós aqui, hein, velho Também tô achando Olha lá, o avião ainda tá cheio Ou pode ter muito nego off também Ah, duvido Já pulou uma galera ali, já É Aham, vai vim nego com nós Já tem um na minha frente ali? Aham É, mataram e mataram, olha lá Mas eu só tô vendo um cara Bem na minha frente ali Bem na minha frente ali Ah não, o duo dele tá lá em baixo Ah, é, tem uma galera ali em baixo lá também Acho que tem uns que tá indo lá pra Minas del Sutra Direto com uma nova Ele vai cair direto no galpão principal, vamos É, ele tá caindo no teto ali, ó É, eu vi É, caiu no teto Vai pular Eu também Cara, tem dois duo com nós aqui, Renan Dois duo Dois BC Foi tudo que caiu perto de mim aqui agora? Não Tá? Tchau É, tá? Tchau 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 Tá meio longe um do outro, né, Renan? A gente tá, cara. É, eu vou lotear aqui fora, né? Tenta não morrer aí, Renan. E morreu direto, né? E aí não, tava... Tá aqui em mim, tá aqui em mim. Aí dentro? É. Tá aqui na entrada, na entrada é prisão. Ah, me matou. Porra. Tá em cima de mim, tá em cima de mim. Primeiro andar, pô. Morreu, tem mais um, tem mais um. Chegou, me matou, me matou de doze. Aê, vem me reviver, vem me reviver, corre. Acho que foi todo mundo, mano. Ficou só nós. Torcer. Não, cara, eu vim correndo de lá de fora, subiu o segundo andar, tá ligado? Eu vi que tava pegando. Tem que... Ó, pega aqui, pega aqui, cura aqui. Pega, cura. Olha lá, não coube os caras, deve ter cura aqui também. Ah, tá. Morreu, né, daqui? Morreu, cara. Eu tirei um monte, consegui derrubar um. A festa foi grande, tá ligado? Ah, eu cheguei bem na hora que o cara ia te finalizar, tá ligado? Ah, ah. Ah, cheguei também sentando o dedo nessa K melhorada, hein. Sendo cruz, aqui eu vou mandar pro pau também. Cara, tu achou mira? Ah, 3x, tem 3x aqui, quer? Cara, eu queria uma curta, mas tá, eu pego, eu pego. Deve ter nos corpos aqui, não tem não? Deixa eu olhar todos. Não, não, não olhei todos. Mas dá uma olhada aí. Não. Eu acho que era isso, cara. Morreu de... É, a gente matou todos. Tá, já achei uma mira curta, era o que eu queria. Tô com a Tomingan silenciada, cara. Eu só tenho uma K aqui. Ó, meu, tem a K melhorada aqui em cima, tá, se tu quiser. Não vou manter a K normal mesmo. Vou ter que achar uma arma pra distância agora. Cara, eu vou ficar com essa Tomingan então, não. É, vamos olhar os galpãozinhos aqui. Os caras veio deles, mas... Vai que não olhou tudo, né? Acho que olhou assim. Não, acho que não é uma M4-6 aí. Tinha mais nada só, só a K. Tinha uma... Uma Uzi que eu tava usando. De boa, fechou longe? Dá um look ali. Não, nem tanto. Dá pra ficar mais, mais tranquilo. Preciso achar uma arma pra tirar de longe e uma alfomática. Cara, eu não consegui nem pilhar o segundo galpão direto. Eu tinha que dar um help, tá ligado? O João Vitor, sempre confiei aí. A luta ali foi foda, cara. Tá olhando esse galpão aí já? Esse aqui de fora parece que foi loteado. Tem um corpo aqui. Vamos pegar a caminheta e vamos embora. Vamos embora. É, vamos embora. Tem gente que caiu naquelas casas lá na frente. Vamos ter que cruzar a... A ponte rapidão. Tentar cruzar direto. Ah, me passa essa X3 aí. Que eu vou usar a arma... Tá aqui no pneu. Você para pra tirar, tá? Na na da ponte ali que provavelmente vai ter gente. Vamos pra assustar eles depois. Eu vi gente descendo tudo pra cá, tá ligado? Você viu o V8 fechado. Olha o V8 fechado. Aí, 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 aí. Vamos em dois carros. Tá bom. Vai no V8 eu vou nesse aqui. Só não vai muito na frente, cara. Seu carro anda bem mais. Porta aberta ali. A bala pegando aí na frente, hein. Só acelera, vamos embora. Só acelera e vamos embora. Na esquerda, viu, Renan? Eu vi. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Tá bom que eu te coloquei de X3 no Cap 2. Só não achei panela. Opa, Falebra. Dá um time aí, tá? E aí, você vai sozinho se matar. Aí, eu não posso estar aqui socorrendo sempre, né? Tem um voo então aqui também, ó. Vem pegar ele também. Ah, então ele é o helper. Ah, tá, tá, tá aberto a porta aqui. É, meio perigoso eu parar. Só vem, ó, parei. Pega ele, pega ele. Opa, aonde? Fui eu, fui eu, fui eu tirando no pneu do teu carro. Ah, tá, caralho, caralho, que cagado, velho. Que porra. Vamos embora, vamos embora. Ah, ela tá longe. Onde? Não, eu pensei que era tu. Não, aquilo 60, mais ou menos. É, pra mim não... É, mas ele tava atirando. Quem? Tá aqui, ó, na minha frente. Acabou de pular o muro. Muito longe? Não. Eita, caraca. Calma, 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 tô chegando aí. Tem por trás não, velho. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando nada, velho. Porra, ah, caí de trás, que já era. Eu matei um. Bem aqui, bem aqui comigo, bem aqui comigo. Atrás do murinho aqui, ó. Tá, tá, calma, olha a minha vida. Dá pra ver que ele tá recarregando, pode vir. Calma, calma. Então tá bom. É que eu vou morrer. Ele tá parado, agachadinho atrás do murinho. Cuidado. Ó, ele tá correndo, ele tá correndo. Tá bem? Vou morrer. Fala aí, que eu morri rápido. Até ele se morrer. Agora já era. Desculpa, Renan. É que eu fiquei com muita pouca vida, tá ligado? Pô, mas eu tô vendo o cara. Eu tava falando pra você vir, porque eu tô vendo o cara, né, cara? Enfim. Tá, eu quito ou tu quer que eu continue? Não, pode continuar. Fui pegar o cara e se ele tava nas minhas costas, tá ligado? Na hora que eu fui. Deu, já levei um monte de bala dele. Tentei voltar nele, já era. Sim, era o Dú, tá ligado? Daí o outro me deixou na merda de vida. Opa! Ah, só que é a minha. Pô, amarela. Ô, você consegue ver a minha marcação agora? Depois que eu morri? Aparece pra você? Ah, não. Ela fica um pouco tempo, depois desaparece. Ah, tá. Marquei em Power Grid pra você ali. Tá aparecendo, por enquanto? Tá. Sim, tá aparecendo. Então é que eu mudei ela. Lá esse é o Martinho agora. Lá esse é o Martinho pra ti, aparecendo? Tá, tá aparecendo. Ah, mas peraí. Agora é, pô. Então eu virei um fantástico que eu posso ajudar, então, pô. Se eu ver alguém, eu posso marcar? Ué, que porra é essa? A gente não dá pra fazer isso. Ah, então faz isso aí. Então eu tô facilitando pro jogador de Fortnite pra gente poder jogar PUBG daí. Hahaha. Hahaha. Galera, pra quem tá assistindo aí, só pra ter uma noção, ó. Estou jogando em 2.5K, ok? Moe das coisas no Ultra aqui, menos a meditação que tá no muito baixo, ok? 10K, eu tô a 110. Mas tava aqui pra 120. Não sei porquê que botou pra 110, a grama deu pra 120. Quer acabar pro meio da São Martinho? Não, na verdade eu não marquei pra ti, mas vem pra cá, ó. Marquei lá agora. Olha lá o outro ladão, naquele galpão lá. Eita, carro do Toretto, ó. Que questione é, fica raciocínio. Vai te matar, essa puta, esse cara do galpão. Hahaha. Tá aqui, pai. Deixa eu saber uma coisa, eu vou ficar... Ai, para a porra. Oi, tem que ganhar, porque a última live que a gente fez junto, a gente ganhou, lembra? No meio da live? Foi você, foi, né? Ah, não, foi eu e Vivi, né? Não lembro agora também. Ah, agora. Por que você não pegou 4x no meu corpo? Tinha. Tinha. Agora vai 4x, eu só peguei as curas do teu corpo. Ó. É. Eu escutei o teu caixa que tava o carro vindo. Desliga, desliga o motor desse carro. Dirigiram o fino do fino. O João Vitor falou. Pô, lá do... É um pouquinho mais pro lado, é por aí, uns 225, uns 245. Foi o Rapper X. Te dá total noção de onde vem o título, cara. É o melhor fôlego que você pode comprar. Rapper X patrocina eu. Se você acertar isso na live, mano, eu serei que pra ele dar um beijo. Ó o outro capotando, outro capotando. Pega o outro. O outro tá parado lá no carro. No outro carro ali o cara tava parado lá no outro carro. Ó, corre, corre. Ah! Pega, porra. Ah, velho, ele agachou na hora, tu viu? O teu carro tá se mexendo sozinho aí. Não, não, ele tá atirando no meu carro. Não, é que antes não tinha sucesso na mão do tio, ele tava se mexendo só. Das costas, das costas, das costas. Não, não, não. Das costas também. Não, é das costas, não, é das costas. É o outro da esquerda e um da direita. Tô fudido. Tá lá na caixa. Eu vou ter que sair daqui. Pera. Caraca. Porra. Deu um tiro na cabeça, hein. Vou ver essa death. Aham. A minha death can eu nem vou ver. Meu, meu celular tá estranho, Renato. Tá bloqueado aqui, ó. Mas eu falei pra você, pra você não instalar aquele Baidu. O celular não fica mais rápido quando instalar o Baidu. Que dia que tá resetando as caixinhas? Faz tempo que eu não jogo também, nem sei, mano. Sei lá. Dois dois dois. Se você puder dar um Pronto aí, a gente começa, viu? Não, eu tava vendo a Death Can. Trans, louco. Mas aparentemente, deu uma diminuidinha tanto de hacker depois daquela última atualização que teve, né? Qual tu fala? Tipo, um dia, três hackers seguidos. Daí teve aquela atualização. Daí melhorou agora, né? Depois dessa última. Tipo, a última vez que a gente jogou, a gente não pegou hacker, né? Não, a gente pegou, a gente lembra que a gente tava dando risada? Ah, é. Ah, é verdade. É verdade, não. É verdade. Ah, não. É porque eu joguei ontem com o Gustavo e ontem com o Gustavo. A gente jogou na terça-feira, e você, né? Foi até a atualização na terça-feira depois. Não foi? Terça ou quarta? Eu não joguei com você depois da atualização. Não é o que falar, mas o celular aqui tá... Ele nunca fez isso, cara. Tocando aquelas propagandas, tipo, quando eu abro o aplicativo do... Música, tá ligado? Player. E eu fiquei... Cancelar e dá pra onde de novo, ah. Não, não, não. Foi, foi, foi. Não, não. Então, na hora que eu fui apertar o cancelar, foi. Não vai parar que eu tô aqui. Ah, deserto. Deserto. Ah, deserto. Ah, meu. Vamos quitar e vamos... Quer quitar? Cara, só jogou ele, cara. Então lá. E quando a gente jogou uma vez na florestinha, a gente se fodeu. Cara, vou te falar, essa AK melhorada, essa bem que tá o nome dessa arma. Ah, curtiu? Cara, ela é pior que a AK, cara. Porque eu botei o atleta ali em cunhadeira, botei o carregador, botei a ponteira. Ah, meu, sentando o dedo, ela sobe mais que a AK, né? Que isso? Eu não cheguei a provar dela ainda, então não... Não, parece que ela dá mais dano, tá ligado? A sensação que eu tenho é que parece que ela tem mais dano que a AK, mas ela é mais bandoleira, entendeu? Ah. Ela é pior, o recolho dela é pior, tá ligado? Isso aqui. Cancela? 44 segundos, já. Cancela, aquela questão de costume, né, cara? Hoje com a AK você pudeu, eu mato, tá ligado? Não dá, não vou cancelar, reiniciar o lobby, reiniciar o lobby. É, bugou. Bugou geral. Cadê pronto aqui já. Ó, ih. Quer ver que vai cair de zero? Ah, certeza. Por isso que aquela merda do jogo da Barbie tá ganhando daqui, cara. Não pode escolher. Não pode escolher. É. Vamos quitar de novo, vamos ver. No início do ano eles tinham corrigido isso. Tu escolhia se tu queria jogar deserto. Não, não é isso, até uns dois meses atrás ainda dava pra fazer, lembra? No meio do ano fizeram isso. Cagaram de novo, cara. Todo mundo no jogo que fizeram isso e tal, pá, os caras falaram e caga de novo, né, porra. Pub tá morrendo, cara. Tá morrendo. Tá todo mundo jogando. Tá perdendo bastante players, né, cara. Tá todo mundo jogando joguinho da Barbie. Ou aquele Fortnite, eu não consigo jogar de jeito nenhum. Ou joguinho ruim, cara. Puta que pariu, ô jogo bicho. Falei, eu baixei só pra, bah, vamos ver, né, cara. Cara, joguei a primeira, desinstalei o jogo. Até pensei que pode ter, pode ser o último jogo da face da terra que tá todo mundo jogando online, eu não jogo. Eu vou, eu pego o jogo single player e vou me divertir, tá? Cara, hoje tá muito calor aqui, mano. O professor tá batendo, às vezes ele chega a bater aí em 70 graus, cara. Porra! Ele tá nos 60, 67, 57, às vezes ele bate 70, 61, tá ligado? Nos picos dele, do core. E tá aí, tá em quanto acerto? Não, tá em 4.5. Não tá, não tá violento. E o V4 tá o quê? Não, o V4 eu deixei altinho, até pra dar mais pontuação, né, porque ele melhora, saca? Então, tipo... Só que assim, eu tinha feito ele pra ele bater no máximo aí, estourando 65 graus, Só que tava, tipo, 30 graus, né, no, 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 de máximo aqui. Agora, hoje bateu 39 graus, velho. Meu, acho que vamos cancelar, porque bugou de novo, saca? Né? E bugou até o lobby. Bugou logo. De novo. Meu Deus. Ai, velho. Por que eu mais insisto em jogar esse jogo, cara? Eu não entendo. É porque eu não tenho outro, né, velho. Aí outro, tem BF1, que tá pior que isso aqui. Aí tem a boss do Fortnite. Não, tá pior que... O brother meu deu aquele scam pra mim, mano. Eu não tô louco pra jogar ele pra ver como que é. O scam. Ah, eu vi. Parece que é strizinho aquele jogo. É, então. Ele não tá cá, tá 30 e poucos reais lá. Tipo, eu ganhei ele, eu tenho que jogar com ele, com S, light out, tudo. Aí, veio o mapa bom. E dá pra jogar com quantos? Não sei, eu nem abri o jogo ainda. Ah, tá. Ah, pela coisa, manda ele pra mim, que daí eu te pago. Acabou que aqui te pago na hora, pode ser. Peraí que eu tô fazendo a ligação. Alô, avô? Sabe aquela piada que você contava em 1962? Então, tem um brother meu que acabou de contar pra mim de novo. Você acredita, avô? Pois é, cara. Não, ele morreu pra você ver. A piada tá viva ainda. É, não. Graça não tem ainda também, que nem 62. Mas um dia vai ter. Tá bom, avô. Beijo, abraço. Tá falando com o meu avô aqui. Aham. Eu vou ligar pro meu avô Severino aqui também. Liga não. Ó, vou ligar pra... Não, melhor, melhor. Eu vou ligar pra minha avó e perguntar a barna. Aí, eu vou pegar carro e ir pra Stauber. Pode ser. Aí, eu vou perguntar pra minha avó. Na tua época, eu não tinha tanta safadeza, né? Quinze filhos. Ela fala pra você, mas todos de um pai só, filha da puta. É, filha. Ó, o Carlos Proustoli, que tá aí. Ó, o Carlos tá jogando comigo aqui, viu, galera. Que falou que é o Toretto. Bom, já vou descer aqui no joelhinho aqui. Pera aí, cruzilhada, pra ver se você acha um carro. Cara, geralmente é aqui. Ou lá, mas lá na frente ele tem carro, tá? É, então. Aqui, volta e meia tem. Ah, já achei um carro, já achei um carro. Onde? Ah, lá em cima, né? Isso. Tô vivo. Tô indo pra lá também. É, vamos ver o fechamento também. Se fechar muito longe, vale a pena ir pra lá, né? Ah, tá de carro, tá de... Ó, se tá de carro, tá... Tá safe, tá ligado? Tá tranquilo. Ó, o GV de novo. Não, o tanto tá cheio. Então, vambora, vambora. Vambora, é Stauber que é boa. Entra, Mickey. Vamo porra. Vambora. Marcado. Só seguir. Ó, vamos ligar o rádio aqui. Peraí, deixa eu ligar o rádio aqui. Vambora, atrás aqui. Vambora, aqui. Pronto. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. Ah, é a música de Fortnite. Outro que é outro carro, Home 2? Home 2, Home 2. Bora. Mano, o cara tá sozinho. Por que que ele não monta logo no banco de motorista? Ele vai... Eu entrei na frente do carro e ele pula pro banco de trás, tá ligado? Mané, eu sou passageiro. Sou vô de Uber. Não tenho carteira, tá ligado? Tá ligado? Calma. Se eu fosse, não irei por aí. Já capotei muito calmo ainda aí. Já tô na estrada, gente. Porra, então agora que você viu, não é que eu já tô aqui. Ah, é, mas aí é problema seu, né? Não, e fechou lá, velho. Fechou lá, mano. Porra, então tá muito de boa. Não, e olha onde o Jogão passou. O Jogão passou aqui, cara. Foda, né? Está bem lindo, mano. Quando o povo não fecha na base militar, está bem lindo. Bom, é assim, se tiver carro, continua lindo. Foda quando fecha lá e não tem nem carro, velho. Sim. Ah, eu tô acelerando essa merda aqui. Se eu pegar um tal, eu te chamo. É, mas aí o Uber pode ter os Uber que levam 10 minutos, 5 minutos. Tô vivendo perigosamente agora. Viu o que eu fiz? O que você fez? Escapou? Não. O que? Peguei uma moto. E não é nem moto, é aquela moto que é toda bugada de 3 lugares, tá ligado? É, não é o 4 ciclos, coloca o nome dessa porra. Ah, esqueci o nome do bagageirinho do lado. É, aquelas mod da segunda guerra mundial lá do... É, né? Do Team Hitler. Mod 3 lugares, pronto. É, isso aí. Eu acho que eu... Avião, avião. Vamos ver. Vem de hoje. Não viu o Air Force? Está acima de mim. Não, não vi. Acho que ele soltou antes, cara. É, não. Vamos ver. Soltou, soltou, soltou. Vou lá pegar. Ei, ei. Onde? Aqui para 290. Vai lá então, vai lá. Então vamos ver o pessoal, Berger. Sim, o que eu tô sem ar. Fora que se vir, mais alguém aqui. Calma aí, tô indo lá. Ele ia bati na árvore, mano. Tem que dar. Sim. Vai morrer, mano. Ah, está vindo uma moto. Pariu. Cai, a drop. Vamos, velho. Caralho. Aí. Uma X8. Tá bom. Bom, tô furto pegado aqui, Renan. Vem pra cá. Antes que alguém te vai. Tô indo. Tô com a roupinha do exército. Ah, aquela camuflada. Ah, Guilherme. Aham. Tô indo. Pior que eu só vi uma caixa, cara. Acho que ele largou a outra bem antes. Entendeu? E tô com aquela grosa. A grosa. Cara, eu nunca consegui jogar com ela. Então eu não sei de mim se ela é boa ou se é ruim. Sim, se eu pegar uma K. Eu vou de AK, né, velho. A arma que a gente já conhece, né? Você tem uma 8x? Tem. Também tem. Ah, o bom é que eu já tô com mochila 3. Tô todo 3. Só falta arma e kit médico, tá ligado? Se quiser um colete 2, tem aqui, tá? Ah, claro. Não quer o cap 13 me passar o capacete moto? Eu quero. Vamos fazer isso. Eu tô com um desse mesmo. Bom, né, cara. Fiquei com o cu na mão ali, né, esperando o arduo ap cair, né? Chega alguém armado, eu tô fudido. Vou pegar aqui só. Mentira. Meu Deus, o carro não sobe, velho. Olha isso aqui. Você não chegou ainda? Não, o carro não tá subindo nesse morro, cara. Eu tive que sair do carro. Aqueles chevetes, tá ligado? Meu Deus. Só falta você morrer. Subindo, morrindo pra cá, tá ligado? Aí, é foda. O que que tu pilhou, alguém? Ah, o satélite vim pro meu lado. Só vai ser pro outro lado lá, agora. Sim, tu diz essa parte aí, tudo. Tudo. Askerity, tudo, né? Vai, vai pro teu lado, vai pro teu lado. Cara, essa roupa é uma laje. Ah, eu queria dar WP, né, velho? Aquela que eu ganhei com ela matando onça, tá ligado? Uhum. Aí seria uma delícia. Uma 4x aqui. Não, não. 4x é a minha. Eu tô com 8x. Eu vou ficar com a azul. Mas eu não tenho arma pra usar, tá ligado? É, também não tem arma, não. Médico, só bandagem. Tô com uma honra. É, mas a gente já ganhou partida, assim. Já ganhou partida pior, já. Vamos depois, depois que a gente vai dar daqui, atrás de airdrop pra tudo. Pode ser, ó. Às vezes nem compensa, cara, de tanta fominha, assim. Tipo, eu ia atrás de mais um airdrop, saca? É, o que eu vou fazer? É, o que eu vou fazer? Tá bom não, hein? Sobe. Bom, achei uma SKS. Como está com a 8x. Já tem 100 barras pra ela, já. Falta uma casinha pra mim, alguma. Sim, eu vou usar a grosa pra perto e a 4x. É o jeito. Você olhou aqui no fundo ou não, né? Não, mano. Eu vim pras casas amarelas. Cara, mas olha a diferença, mano. Ó. Quando eu tava usando a... A Kingpin, né? Tipo, ele tava 65 graus, 70 graus, com uma só. Quente pra caralho. É, então. Tipo assim, isso porque eu tinha editado toda a curvatura de fã. Fiz aquele rebuliço todo pra ela poder funcionar certinho, né? Que é o que eu tinha te falado. Aí agora eu tô com a... Vai a Streak de novo aqui, tá ligado? Temperatura da Streak, 55 graus. Isso porque hoje tá calor pra caralho. Muito mais calor do que os dias que a gente tava jogando com a Kingpin lá. Aí, tipo lá. Isso é uma delícia. Eu acho que é uma das melhores placas dessa geração da série 1000, tá ligado? É, assim, de... De resfriamento. É, de se colocar na balança, cara. Porque, tipo assim, eu tô jogando aqui, tipo... Ela tá em torno de 2000 de frequência, né? Do... 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 Do gigahertz aqui. Do megahertz lá. Megahertz. Do gigahertz. Opa! Do gigahertz, caralho! Do gigahertz, caralho! Aí eu fiquei pensando... A gente tá em 2100? Do que ano? Do que saco, cara? Aí... E tipo... Só que a Kingpin ficava 2037, né? Ó, Bel, tu tem a ponteira da tua SKS? Tem, eu tenho, eu tenho o compensador. Se tu achar outro, o DMR me avisa, tá? Mais um sniperzinha? Beleza. Partiu o salão? Cara, acho que aqui já foi tudo loteado, né? Bom, joguei fora as balas, não tô achando mais nada mesmo. Então, só vamos dar a 1 pra você for pra cá. Pra cá, ó. Pra... Não é pra cá. Ah, tô... Ah, de arma não tô muito bem, tá ligado? Sério. Ô, mano, ia te falar pra esperar que o meu carro deixe lá embaixo, cara. Pode ir, pode ir. Já tô aqui de novo. Beleza. Beleza. Tá bonitinho, né? Tá parecendo... Uma assolanta, tá ligado? Ó, tem uma moto diferente. Eu vi. Ah! Tá, porra. Tá o assolanta. E aí? Ó, tem uma 4X aqui. Tá, e se tiver arma, me avisa. Tipo, metralhador automático. Tá. Essa grosa, não sei se ela é... Ah, é automático. Ó. Meu Deus. Tá bem bosta, né? Caralho. Quer pescar negar em Poliana pra ver se acha alguém? É, eu tô com a M4. Calma, calma aí. M4, 4X. Cara. Quer ir de a pé ou vamos deixar os carros ali? Ah, fechamento aqui de novo, hein. Ah, então. Vou ficar por aqui, então. Tá. Já olhou o Harry Potter? Já. Dá pra ficar lá em cima, cara. Pera daquela pedra lá, ó. Tá vendo? Atrás da pedra. Por quê? Porque a galera vem aqui. A galera geralmente vem pra cá também. Opa, opa. Ó, vamos ver esse avião. Prepara. Se o airdrop for pra cá... Vamos bem, vamos bem. Tá passando, tá passando. Não deixou, não deixou. Não deixou. Não deixou. Não deixou. Deixou, deixou. Quer ir lá pegar a moto? Tô aqui na moto, velho. Onde? É, mas ele vai... Calma aí. É, pior que tem muita árvore. Vamos pra lá, vamos pra lá. Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá. Bora, 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 bora. Esse é teu, tá? É, porque você não consegue levar dois que eu passo três também. Esse é seu. Cara, como o cara é bonzinho. Eita, porra. Nossa, mano. Que que foi isso, cara? Na moral. Cara, até perdi onde eu tinha que tá o arco, cara. Ali na frente. 230. Vai, vai, vai. É, pra cá, né? SW. Tá ganhando ele aí? Não, não tô ganhando. Mas é pra cá. Olha isso, mano. Meu Deus, velho. Caralho, mano. Na moral. Ó, tá vindo gente, tá vindo gente. Onde? Tras costas aqui, ó. Aqui, ó. Moto, moto, moto. Caralho, tá de cara ainda. Tá de cara. Derrubei um, derrubei um. Tá atrás da caixa. Calma. Vai pela esquerda, eu vou pela dire... Caralho. Ah, não tô vendo nada, velho. Ah, velho. Essa fumata vermelha me tirou toda a visão, irmão. Puta, que pariu, velho. Já é. Tem granada? Já é. É, já é. Não tem cura? Total, total parece de pau fininho. Sim. É, ele tá aqui pra minha direita. Eu vi a minha dele passando ali. Ó, tá me mirando aqui. Vai tocar granada, vai tocar granada. Tocou granada. Tá, atinhei. Ah, porra é. Não sei nem jeito, não. Não devia ter ido, não, cara. Por isso que eu não gosto de ir drop, mas... Não é uma coisa que eu odeio ir a ir drop. Não, mas sabe que a fumaça vermelha puxando pro meu lado, velho. E, cara, eu quero saber também como é que o cara me enxergou se eu não tava enxergando ele. Saca, Renan? Ele tava dentro da fumaça vermelha, entende? Uhum. Como é que ele me enxergou? Sei lá, esse jogo é uma bosta. Eu não enxerguei ele. Como é que ele me enxergou? Eu fiquei atirando em ponto cego, tá ligado? Foda. Andropej, hello? Vamos jogar aqui. Mas... Obrigado por assistir, nerd. Aí, aí. Bem-vindo ao meu canal. Tá, tá. Ó, tu deu muito, muito Google, tá ligado? Ah, tá calma aí, né? O mapa eu não quero nem... Tempo. Vai lá pra ele, então. Ah, pode ser, né? Pelo menos... Não vai ter gente que... Não vai ter bike, gente que... Ó, é que esse meio aqui é só... É só merda, tá? Só bosta. De repente, a gente pega uma água ali, tá? E se limpa da bosta. Tudo bosta. Bosta aqui, ó. Olha o mapa aí, ó. Feta aí, né? Isso aqui é tudo merda. Eu tô olhando o mapa, mano. Tá no mapa. É, é... É tudo esgoto isso aqui, ó. Tá? Ó. Tudo petista, tudo petista. Tá lá, mano? Nossa, deu um pico de 75 graus agora. Bateu 67. Ó, 777. E volta. É um núcleo só... É, eles também só usam um núcleo direito essa bosta de descer. É, é que aqui tá frio, né, cara? Não, para de chover. A CPU bateu no máximo 58. Eita, cara. Eu tô aqui olhando o uso do processador das coisas. Nossa, Renan. Uma erva. Isso aqui tá muito quente, mano. Eu tô com ar ligado e... Ó, eu tô com ar ligado, mas consigo isso tudo aqui. Dentro do quarto tá 35 graus. Com ar ligado, ar torando no máximo aqui. Eu vou ter que cagar. Cara, fala assim. Eu vou pular na ponta da ilha lá, ó. E tu vai lá pra aquele meio, tá? Eu acho que eu vou chegar no meio. Tá, eu vou chegar pra ele pro meio, então. Na ponta eu chegava. Não, não. Na ponta eu chego. Tá, então eu vou lá naquelas casas lá. Acho que eu vou lá. Tem um barco ali, ó. Tem pra onde eu tô indo? Nossa, tem barco. Nossa. E aí é legal se fechasse pra cá, né, cara? Se a gente filhava a outra ilha ali também. É legal se fechasse na ilha, já imaginou? Porra, deixa ninguém chegar perto. Ah, aquela partida que a gente ganhou, assim, só com bandagem, a gente tava com duas car, né? Entendeu? Duas car. Cada um com uma car e... Na segunda arma, eu acho que era a car. Isso. Não, se a gente acha duas car de novo, tranquilinho, mano, a gente faz a festa. É, pra ti seria M24. É, M24 também, que tá um pouquinho melhor. Pra mim, né? Cada um tem o seu jeito. É, mas é aquilo que a gente conversou, que a gente foi jogar BF, gente. Porra, fizer a mesma coisa de ranking. E o time todo negativo, né? E o time todo negativo, né? Uhum. Oh, já pelei tudo, caralho. Aham. Cada um joga de uma forma, tipo assim, eu curto jogar de perto, eu gosto de jogar de longe. A gente se completa, meu tio tio. Ui. Tá, agora só quero saber quem é que vai pagar o jantar. O homem, né? Óbvio que é você. Nessa hora, eu... Tipo, falou em pagar, fi, já vira mulherzinha. Falei que eu... Cadê o cavalheirismo? É, essa é a vantagem de dar o cozinho, né? Pisco o olhinho e dá o cozinho. Tô indo pra ele, tá? Que eu lute aqui. Não, aqui sou eu. Bafo, fechou longe pra caralho, gente. Já vai ter que pegar o barco e se mandar, tá aí? Não, tô longe, senão. Já peguei um barco e fecha melhor. Plata ou plomo? Tá, piscou o barco. É, vamos pegar o barco e vamos tentar pegar o carro por aqui, tá? Vai ser esse o canal. Vai ser esse, né? Então, só te falar que eu já estou com uma... Uma SKS. Pra ele não gostar muito, mas... É o que tem pra hoje. Minha, pra vocês. A SKS até que eu gosto dela, cara. Ela não é ruim, não. Eu não gosto do recuo dela. Sim, mas aí... Só que se eu meter full attachment nela, ela fica uma delícia. Saca. Então eu acho uma M24 pra mim que eu te dou ela. Pronto. Pode ser? Acho que eu já... Eu estou com uma M16A4. Não, M24. O que é que é M16A4, caralho? Você quer me enganar, pô? Pô, aspira. Já olhei tudo lá em cima, tá? Vamos lá pegar o barco e vambora. Cadê o barco? Tá lá? Na ponta? Eu tenho compensador da tua SKS. Tá certo, ó. Ó. Vê se vai se derrubando essas coisas aqui, ó. O Gato não vai querer o compensador? Eu não peguei, pô. Eu peguei o compensador. Não, não. Tu não pegou. Qual é que caralho? Eu jurava que eu tinha arrastado e fumou o meu equipamento. Você acredita? Então eu vou pegar essa cartucheira. Fumou uma maconha brata? Não, eu tinha arrastado mesmo. Quero que você olhar depois na live, você vai ver que eu arrastei ele. Ele apareceu na minha arma. Hum. Acho que isso aí é o que eu olhei na pecinha. É a Bios? É, a pecinha aquela... Ó, que passa dois aqui. Ah, você já tem. Dois, ó. Falta colete. Colete dois. Colete. Falta pra mim mochila. Sabe aquela pecinha que fica atrás do teclado lá? É a Bios, é o bicho ignorante que está operando o sistema. É, também. Está com o paladinho de junta. Junta até jogar fora. Pera aí. É o pensamento... Deixa eu ligar pro meu avô de novo aqui. Aquelas piadas de velho que eu estava fazendo. Puta, que pariu. Ah, mas aqui é velho, né, cara? Oi, e você saiu daquela couve-flor que estava nascendo no teu propil lá? O que? É, você falou que estava com uma DST que você pegou de não sei quem. Melhorou? Papelha! Está lock, velho? Está em live, né? Uma galera se assusta, né? Eita porra, cara. Isso aí deve ser todos bruxinhos, cara. Eu não tenho dita porra aí, não. Vou pegar um carro ali na ponta dele, né? Isso aí é até um bruxinho, cara. É, sim. Ou... É um bug ali na teto? E agora? Não. Não é. Aqui sim, você tem. Bom, é pronteira. Ó, não vai me atropelar de bar, né? Agora tu me lembra dessa porra aí. Carro, carro, carro. Ó, um cara aqui, um cara aqui, na montanha. Eu vi. Perdeu o partido dele. É pra estar por aqui? Deve estar aqui por cima, hein? Esse aí já estava descendo? Cadê o corpo dele? Está atrás do carro ali, ó. Tá, dá uma olhada no corpo dele lá. Ou eu... Ou eu vou. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Tá aqui o corpo... Ló, Renan, tá aqui o corpo dele, cara. Caralho, mano. Eu precisava que eu tinha visto a caixinha atrás do carro ali. Ló, velho. Nossa, mano. Filha aí, filha aí o que tem pra filhar. Não tem muita coisa, não. Tem uma 3x pra você, se você quiser. Não, não, eu já tenho. Vambora. Vambora, vambora que tá vindo. Filha aí, cara. O teammate dele era pra estar por aqui, né? Se o pai tava vindo encontrar o time dele lá na frente, hein? É. Vamos subir aqui? Cara, a gente tem que ir pela estrada pra pegar a cama, né, Renan? Não, mas subir pra pegar a posição pra chegar aí na estrada também, pô. Vou vir aqui por cima. Tá aqui, tá aqui o time dele. Tá aqui. Na minha frente. Onde? Tá aqui em cima. Ele subiu a montanha aqui, ó. Ele te viu? Acho que não, que ele tava correndo. Calma aí, calma aí que tu tá na minha frente. Por 210 ele foi. Bom, 210 pra mim é pra cá. Então, ele tava indo por ali. Aqui, ó. Na minha frente, aqui, ó. Viu ali? Tá dervido, tá dervido, tá dervido. Matei. Boa. Bom, se ele veio até aqui assim é porque não tinha carro, mano. Ele precisa de bala 7-2 urgente, velho. Urgente, urgente, urgente. Ele tinha... Ó, deixa eu pegar uma coisa aí. Acho que 4 pra pegar. Pera, pode pegar. Eu vou pegar o carregador de estendido. Pode pegar o kit aí, vambora. Chegou o bagulho aqui. Fodeu, mano. Mano, naquela cidade sempre tem carro, velho. Achei que ter ido pela estrada, tá ligado? Aqui vai ser foda, velho. É, só deve ser ele na estrada agora e olhar, pô. Mas o cara tava vindo de lá, velho. Se o cara tivesse carro ali, o cara tinha pego. Mas o cara foi muito bizonho de não ter pego um carro ali. É, pode ser também. Vai pra lá então, corra pra frente. Vamos ver o que dá pra achar. Isso, isso. Vou procurar alguma coisa. Eu tenho um kit só, viu? Eu tenho 2 e 10 bandagens. Ah, eu tenho kit só, mas eu tenho um kit de tudo. Eu tenho 15 bandagens, uma adrenalina e um analgésio. Não tem um carro aqui, cara. Eu falei, pô? Senão os caras não tinham saído daí, pô. Peraí, peraí, peraí. Achei uma Kombi. Ah, porra. Pegue e vai pela estrada, porque... É? É o jeito, cara. A gente se encontrou onde eu marquei de amarelo, então pegue e corre pra lá. Sim. É o que eu vou fazer. Isso aqui, pariu. Puta, isso aqui pra ter uma Kombi. Ai. Ei, fala pra você, viu? Dessa hora foi caçador, hein? Achamos o primeiro, matamos, buscamos o segundo, mano. Desertão. Tomou. Opa, opa. Achei uma caminhonete aqui, Renan. Opa, pegue ela então. Pode ver. Tem um V8 aqui. Pode passar direto. Vamos, vamos. Tranquilo, vamos me bufar aqui então. Tá, vamos vir lá pra perto de picado. É, vai ter que ser, né? Cruzar ali embaixo lá. Marquei. Tô esperando você chegar perto que a gente pode ir, João. Tô indo. Já pode ir indo, Renan. Tem um V8 aqui, tá ligado? Eu também. Tô marcado o ponto lá, né, tio? Uhum. É, vai ter que ser, né? A gente vai pegar toda essa radiação. Sim, sim. Tem que passar por dentro dos leones ali, hein? É, mas não tem muito... Tem outro V8 aqui, tem outro V8 aqui, se quiser pegar ele. Pra poder se dar a marcação. Acho que eu vou pegar. Tem que ir rápido. Na real tem dois V8. Uhum. Bem nessa curvinha onde eu fiz aí, eu já capotei carro aí. Virando com tudo, né? Uhum. Já fiz isso também uma vez. Cara, até a escada dentro da cidade tá zoada nesse filme. Nesse mapa, tá ligado? Ah, tu tá subindo o morro aí agora? Eu tô vindo pelo morro, vai poder ir reto. Vou fazer a cidade ali pelo morro. Nossa, velho. Pensei que eu ia capotar o carro aqui. Eu vou dar pra manter no evo lá. Peguei um outro aí. Vou colocar direto, velho. Capotei o carro duas vezes e ele virou de novo. Tote. Tá louco, velho. Olha isso, cara. Ah, tu já tá indo direto? Eu não sei se eu paro pra me curar. Eu não vou parar pra me curar. Vou parar ali, tá ligado? Opa, tiro de cara pra cinquenta. Não, não capota. Ah, esse air drop me namorando ali, olha onde caiu. Será que eu vou? Tô aqui pertinho? É, perto, cara. Na minha frente. Cara, eu não vou mais ir a drop, não. Aham. Cara, acho que eu vou parar um pouco perto pra marcar ele. Lá. Caiu. Tô se matando nele, tô se matando nele. Tem um cara no V8 atrás de mim aqui. Ai, velho. E um nas minhas costas. Legal. Tá, já é. Pra mim, já é. Eu falei pra ti que a gente não cai. Eu não vou mais ir a drop, não. Mas muita gente. Hum, hum. Ah, tranquilo. Foi calminha. Relaxa. Tá os dois lá, tá ligado? Mas aí tu não tem visto. É que eu tinha aqui que eu tava com arma merda, saca, Renan? Não, não saco, não. Tá. Tá os dois lá. Até esmocar, ó. Esmocar pra apelhar e se mandar. Tem um V8. Pode atirar nas rodas do V8. Tocou alguma coisa fora? Opa. Espera aí que tu vai ter visão dele. Carro ou vão pegar o meu carro? Ficou foda que eu tô bem no aberto, mano. Eu vou levar um tio de algum lugar aqui. Tá. Sabe qual que foi a sacanagem ali? Eu fui pegar o a drop, já tava pegando. Tinha um na árvore dele. Pera, 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 pera. Eu acho que eu vou ter passos aqui por cima, velho. Fala. Tinha que pegar o que deles aí, como que é? Um deles tava na árvore e o outro tava na frente do carro. E na sua frente. Para aí. Não, não para não. É só um, hein. E tem os dois lá no ar-drop, ó. Que estão te atirando agora. Dois que me mataram. Tô nas casas já, pô. Não pode, porque senão tu teria visto. Tô nas casas. Ih, recém 1h27 da manhã. Vai jogar mais, né? Hein, Renan? Caraca, eu acho que sim. Acabei de ver um. Onde? Do lado. Ah não, era o, era o barril. Era o barril. Meu Deus. Ai, ai. Tchau. Caralho, de outro lugar. Aham, sim, era o do outro. Não, não, pô. Não era o do dele, não. Era. Não, lá de cima tava vendo o título. Ah, era, não. Não, não. Era, era, cara. Foi o que eles fizeram comigo. Tinha um em cada lado. Saca. Dei gol, hein. Deserta nem fico brabo se eu perco, você velho. Mapa de merda. Já deu gol aí, ô fiote? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Só após o jogo. Vamo lá. É, cara, que depois que eu ganhei aquela partida que eu matei 11 e indo lá, eu fui atrás de dois airdrops, eu me dei bem, tá ligado? Mas tu foi solo, cara. Solo é uma coisa. Ah, mas dupla dá pra dar certo. Dá certo é camperar bem. Ficar parado, olhando, ter visão, daí cê vai, um vai correndo. Ou na cagada que nem aquele começo que a gente fez, de um dia ninguém em volta, caiu perto. Eu peguei o primeiro lá, né? Uhum. Eu acho que o lugar melhor que eu quero fazer live é num switch. De novo essa bosta aqui, não. Pode sair. Não aguento mais esse mapa, velho. Por isso que esse jogo tá morrendo. Ah, esse jogo tá uma bosta. Só cai deserto? Quem é que quer jogar essa bosta? O cara pega e quita do jogo. Se eu gostar daqueles canos lá, provavelmente eu não vou mais jogar pub, não. Eu tô tentando achar algum jogo que eu não jogue mais pub, sabe? Alguma é peça, alguma coisa assim, então. Não aguento mais, não. Ah, o Johan bateu o recorde. O Johan joga pra caralho, mano. O jogo. O pub, dê. Ganhou quatro vezes em sequência em primeiro, depois ele fez uma segunda. Não, não, eu não vi com ele, cara. Eu tenho ele no Face lá, o Brother lá no Face. Ele ganhou, ele ganhou, não, ele ganhou três vezes squad em primeiro, ele ganhou uma solo em primeiro, daí ele fez agora, vinte e oito minutos atrás, uma em segundo, no solo também. Matou sete, um, três, dois. Tipo assim, é, os caras que jogam bastante não matam cinquenta, tá ligado? Que bom, né? Ele ganhou lá uma matando dois, depois matando três, depois um, aí sete na solo, depois dois na solo que foi em segundo. Aí, o jodiscord, tem neve que joga pra caralho, mata a média ali de delta. Ah, não, mas de hate de ganho assim, cara, a maioria que eu ouvi não mata tanto assim, não. Porra, zoa de novo, tem que ir no salope. Tá. Os caras fazem uma média boa aí, de três, quatro kills, mas não faz, tipo, doze, quinze toda vez, tá ligado? E fica sempre em primeiro, em segundo, querido. Ó, mas depois que mudaram o recuo das coisas aqui, eu tô bem perdido, cara, no PUBG. Tinha uma época aqui que eu acho que ele afinou bem pra caralho, tipo assim, quando é MN14 ainda dava dano, tá ligado? Porra, aquela época eu achei melhor. Ó, de novo, de novo, sai. Tá aqui, eu, cara. Ó, de oito mapas que a gente tentou, seis caiu o deserto, duas foi a floresta que a gente jogou, né? Aham. Cari. Pô, e aqui na cidade não tem nenhum restaurante de comida chinesa ou japonesa, mano? Fala pedido nem nada. Tipo assim, tem os caras que fazem sushi, eu não gosto assim, mas tem que comendar com antecedência. Pô, eu não vou saber o dia que eu acordo e quero comer o bagulho, mano. Foda, né? É pior que restaurante de sashimiço, e aqui, é que aqui é capital, né, cara? Oito deserto, pra mar. Não, é, Maringá tem um monte, fala aqui em Paissandu, tipo, é cinco quilômetros de distância, é cinco quilômetros, tipo assim, é um bairro, tá ligado? Só que os restaurantes de Maringá não entregam aqui. Tipo, tinha um que entregava, saca? Só que daí ele não tá mais entregando. O motoboy que trazia, porque o motoboy que trazia, pra cá que conhecia Paissandu, pra trazer, né, não trabalha mais lá. Daí eu até comentei, falei, pô, mas tem GPS, mano, e outra minha casa assim, é uma quadra da rodovia, entendeu? Tipo, cara, impossível, cara, não conseguir chegar. É, mas ela também. Mas eles poderiam cobrar mais caro, cara. Por exemplo, lá eu trabalhei... Ah, que cobre? Dezão a mais? Foi, eu pagava, mas não vem. Eu trabalhei no restaurante lá. Pô, mano, um minuto já esperando, cara. Tinha as entregas lá, e quando... Ah, bugou de novo esse lobby, bugou de novo essa boss lobby, vá se fuder. Aí, tinha as entregas lá na puta que o pariu, eu botava dez a mais, tá ligado? Ah, se fosse um entregador, cobre um pouquinho a mais, mas traz, porra. Eu dei gol. Aí, assim, aí, assim, é só... Agora foi na hora. É só pizza ou sanduíche, pizza ou sanduíche, tá ligado? Eu tô cansado já. Só esse mês eu devo ter pedido umas vinte pizza ou uns quinze sanduíches já. Até que, enfim, veio um mapa decente. Aí. Cara, esse horário ali, ó... Te lembra? Sábado, sexta-feira, domingo também? É, daqui a pouquinho você não vai achar mais jogo. Não, não, eu falo que tu já entregava e o servidor já tava com cem, tá ligado? Então, agora já não. Daqui a pouquinho você não consegue mais nem achar, né? É, daí a gente vai ter que ir pro NA... Seu jogo tá morrendo. Ah, aí eu fui comer alguma coisa e... Ah, vamos jogar mais umas duas, né? Vamos ver, vamos ver. Já vai dormir, bebê? Vou comer, mano. Ah, tá. É que vou virar. Pô, fui dormir, era quase oito horas da manhã, tá ligado, de hoje. Aí, acordei às onze da manhã. Falei, puta que pariu. Minha filha me perturbando e dei férias, né? Tipo, é sabadão pra ela. Se ela não vai pra escolinha, ela vai dar uma e tá lá. Papai, papai, papai. Enfia chocolate na minha cara. Me pede mais chocolate. Enfia o pirulito dele no meu nariz, tá ligado? Porra, puta que pariu. Aí tem que levantar, tá ligado? Levanta, porra. Ninguém mandou fazer... Né? Cara, vamos cair aqui por Milton, ó. E achar, procurar carro, ó. Beleza. Aqui assim dá pra ir também, ó. Aqui tem também. Pode ser. Dá pra ir um em um lugar e pega o outro. Quem achar, pega. Qualquer coisa. Porra, pode ser. Né? Olha o Zeno do Simps. Parece que tá tão pertinho, mas é duas horas pra chegar ali. Não, mas acho melhor a gente... Oi. Não, vamos junto, porque... Isso aí não dá muito certo. Bom, já vamos meio que descendo... Tem um adulto do meu lado indo pra fábrica ali, pelo menos. Não, vamos meio que descendo em queda livre já pra procurar um carro. Beleza. Um carro lá, ó, impressão. O contrário. Nada de carro. Nada de carro, né? Nada de carro. Tem um bug aqui. Tá, vem me pegar aqui, hein, tá? Espera aí. É, caiu os dois na fábrica, tá, né? Já vou passar meio longe, tá? Aham. Bora, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tô assim pra fechar a Stauber também, né? Acabou com a nice. Eita ferro. Só pegando a roupa toda? Aham. Fica peladinho de 4 ali. Ah, pela que não dá pra jogar o Fichan, né, cara? A gente vai jogar a roupa toda, você vê aquele bando de macho correndo pelado, velho. Tipo no Conan, balangando a mangueira de apagar incêndio dos bombeiros aí. Bom, já que eu tô com o Uber, né, cara, eu vou fumar os carros. No meu carro não pode fumar, não. Olha onde fez pronto. Tá, mas vamos pra lá, Nelson. Nossa. Ah, vamos lá, agora é zero. Tô pegado, né? O pau foda é que a gente vai chegar faltando dois minutos. É, eu não posso pegar o Chico, o Chico aqui, você chega. É, é isso que eu ia falar, a gente vai ter que procurar outro carro. Você ia falar, cuidado com a prisão, né? Ou não? Filhar a prisão? Não, eu sei que tem um cuidado, eu achei que você ia falar cuidado com a prisão. Quase que eu jumpo pra prisão, eu sou asa ali, eu vi, eu vi, eu vi. Quer pegar ele ou com esse aqui? Pode ser. Tá cheio de gasolina esse aí ou não? Não, metade do time. Ah. Bom, se eu achar outro carro eu vou trocar, porque ele tá com quatro, tá aí. Ou pegar galão de gasolina lá também. Tem o Suácio aqui na frente, o Suácio aqui na frente. Esse casinho aqui, ó. Viu ali? Viu, viu. Mas e se tiver aí um Suácio aqui, né? Não, às vezes tem mesmo. Mas vai dizer que não parece que alguém deixou o carro aqui, tá ligado? Aham. Aí você joga aí e morre, tá ligado? Ha ha, imaginou? É, daí é pro cara se irritar, né? Ah, esse aqui tá com tempo cheio, cara. O que que eu vou ver? Pegar uma dash, vou dash. Cara, esse carro aí não... Aquela hora eu penei pra subir o morro, viu? Você não sabe usar, mano. O poder oculto do dash, tá ligado? Ah, claro. Tem um Suácio aqui também agora. Eu falei, pegou dois minutos. O que que eu vou ver? Vem. Reclama não. Mochila 12, colete 12 aqui dentro. Ah, tá. 2, 1, 2. Já. Tô colete 3, na verdade. Caralho. E aí, pegou a arma. A arma não. Tu não pegou essa M4-16. Caralho. Já era. Opa, 2x4. Tô pegando uma pra ti, tá? Opa, valeu. 2, pô. Tem um X2 aqui, tá? Não, eu já peguei. Aperta já? Ah, eu jurei que era uma cara, velho. Tem o... Carregador estendido. Tá, guarda pra mim aí que eu vou te passar. Atenciona. Vai, mano. Que porra! Vai. Esses muros bugados do povo. Você vai pular e ele não pula. Fica travado no bagulho, tá ligado? Pô, mano. Não vai dar pra pegar em semana, tá ligado? Tras casas amarelas. Tem uma Scarelli pra longa, por enquanto. Não, eu só tô com uma 1, uma 1 e a M4. Nós chamamos a M4 também. Jogar fora então agora a 12. Opa. Ah, jurei que era uma SKS. Bom, vou usar a outra pra longe. Que a vida tá ligado. Você já olhou essa parte aqui já? Qual parte? Ah, eu olhei uma parte... Bora, tá ligado. Tem uma M4, é que eu pego a M4 pra longe? Acho que eu peguei a M4 em vez da Scarelli. É... Mas é muito fácil. Vamos lá, já vamos... Vamos embora. Vamos embora. Gasto. Passar... Quatro... Passa... Passa... Aqui, ó. Quatro no chão. Não. Não, mira não. Valeu. Ah, passei tudo aqui. Beleza, eu tô full verde. É, eu tô com 80 e eu tô full verde também. Tenho 60 balas amarelas. Vou chamar a M4. Eu vou até jogar fora essas pindas aqui. Tocou fora aí? Eu vou pegar. Vai que, né? Vou manter esses 5 segundos meio aqui. Vou pegar nosso carro, mano. Bora. Beleza, eu vou presser aqui já. Cara, o cara tem que jogar relaxadinho, tá ligado? Pra dar certo as coisas. Pode jogar relaxado com esse jogo, cheio de bug, né? Porra, aquela hora a moto, mano. A moto batendo no nada, capotando sozinha duas vezes em seguida. Capotou duas vezes, né? Não, é tipo... Capotou, montou nela, montou 2 metros. É. É só jogar relaxado, Nelson. Nisso aí, eu concordo contigo. O jogo obriga a gente estressar com ele. Dá uma rampada aqui. Meu Deus. Ô, véi. O que você fez? Nossa! Olha a vida que eu perdi, cara. Caralho, véi. Como é que o carro... Ouviu? Caio, véi. Ó, ó. Na moral. Não, tem que ficar relaxado, pô. É, é. Não sei. Eu fui falar a coisa certa e o jogo me explodiu até. É relaxado mesmo. Nossa, nossa. O meu carro fumaciando. Eu não sei como que o carro não explodiu, cara. Ah, não, mano. Olha aqui. Ele bateu no murinho, aquele murinho de metal que quebra. Sim. Não. Ô, ô. Tá de zoeira. Na moral, velho. Vá se fuder, mano. Não, não. Ó, velho. Se eu vim dar dois tiros no meu carro, e o meu carro explodiu. Fala aqui. Tá parecendo um trem. Com uma de fumaca. Ah! Ah! Olha, tem tiro perto. Caralho, véi. Ah, eu vou entrar dentro dessa merda aqui. Vai explodir aí. Deixa eu me curar aqui. Cheguei. Só tenho bandagem. Meu... Te lembra aquele desenho do Beyblade? Aham. Meu carro rodou a Beyblade, cara. Rodou pra carai. No ar, assim. Caraca, acho que eu não vi esse energético atrás da porta aqui. Tá fácil. Quer uma car? Sério? Não sei o que é, a gente vai procurar uma. Filha da porra. Tem um M4 aqui se quiser. Ah, já... Pô, parou ali perto da escola. Cara, dá pra tentar trocar ali por baixo lá, ó. Aliás, o avião passou aqui, né? E agora? Ah não, o avião? É, o avião passou por aqui, ó. Isso, funciona militar. Aqui embaixo pode ter gente ainda. Dá pra vir ali, ó. Vamo lá. De a pé mesmo? De a pé. Bah, vamo num carro, só porque aquele carro ali eu tô com medo. Não, cada um vai o seu, tá ligado? Não, cada um vai o seu, tá ligado? Vamo lá. Ah, dá. Eu achei bandagem só Você olhou essa casa vermelha aqui já? Não, não Eu olhei as duas aqui Tem três que vai passar dois Um em cima do outro, mano Tô fazendo filho ali, tá ligado? É Eu apertei sem querer, puxou a granada Imagina, toca a granada e mata nós dois Cara, eu tô com cento balas amarelas Sério Quinze bandagem, três Kit, dois analgésicos, três bebidas, um coquetel e uma granada eu tenho Tem quatro analgésicos Tá show Pegou nessa casinha, nessas casinhas Ah, velho, ah, velho Ô, na moral, o PUBG tá falando assim Aqui, Renan, eu não quero mais que você jogue, tá ligado? Não, não Por que a gente joga esse mapa? Nenhum dos dois É, vamos ter que ficar dentro da casa, velho Vai Vai, né O bom se tiver gente aqui perto, vai vir todo um correndo pra cá, tá ligado? Nossa, velho Achei umas bebidinhas aqui Espera agora passar o brum, brum, brum Calma, vou fazer, tô mirando a única onda, né Chegou 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 E aí, vai esperar aqui um tempinho e depois avançar pra ali? Ou já quer avançar pra ali já? Tá escutando? Tentou, hein? O que você acha? O que eu acho? Ah? Ah, eu falei que eu vou pegar as balas. Tá, mas você escutou o que eu falei? Sim. E o que você acha? Vamos, esperar aqui. Vamos, vamos. Eu já tô indo. Mas é pra lá, pô. Já tô indo. Eu marquei no mapa. Ah, vamos! O cara corre pro outro lado, tá ligado? Eu falei. Você não escutou o que eu falei então, paluco? Sei, miada. É que eu tô... É que é a estratégia, né, cara? Tô ficando pra gente não ficar tão... Sei. Nunca vi tropa de elite. Estrategia, rapaz. Tu era aquele e tu era o 05. Capitão! Se é o 05, você tá dormindo. Não, é seu coordenador. Tá, mas eu acho que não é uma casa. É uma torre aqui. É uma torre, uma casinha de madeira. Ah, não. Tem uma casinha amarela, pelo menos. O ar tá aberto, a casinha amarela. O ar tá aberto, o ar tá aberto. Capilharam e já saíram. Cara, eu tô aqui em cima desse morro. Vamos ver se eu não vejo ninguém. Tá vendo onde é que eu tô aqui? Cara, eu vou dar uma olhada ali pra... Pra baixo. Que é a visão que eu posso ter daqui. Eu acho que eu vim ali, ó. Vai lá no mapa, que eu acho que vai pra lá. Sei, mas eu acho que o cara dessa casa pode ter ido pra lá ou descer aqui. Só que aqui tá tudo fechado. Eu vou lá ver. Eu sou curioso. Tá, então vamos, né? Não, mas eu não vou invadir na casa. Eu vou parar aqui assim pra ver lá, se quiser. Ó, tem uma moita aqui, ó. Pra esconder também. Não tem nada. Não tem nada. Porra, meu. Esse morro aqui, o cara tá de cara. O cara se dá, hein. Bem nessa posição de autotor. Onde? Foi o avião. Ficou o avião, cara. Avião. E vai passar meio que em cima de mim. Se deixar em cima de mim airdrop, eu fico feliz. Não. Deixou lá na puta que pariu lá no 200. Não, ainda nem soltou. Nem soltou. Dá lá no 200. Soltou o 190-200. Ah, ele já tinha soltado, né? Aham. Aham. E agora? Bom, bom que a safe já tá dentro da gente. Poxinho. Bom que a gente tem toda a visão de f*** aqui. E aí, Renan. De coisa? Olha aqui em cima do morro aqui, tô olhando. Cara, daqui onde eu tô pode tá vindo cara. Vim cara da escola, tá? Hum, tem essa, né? Vamos marcar a escola aqui só pra tomar o nosso lado dela. Tá vendo a radiação, ó? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Eu sou na gratixa. Olha aqui. Sim, eu também tô. Não, não, olha aqui. Olha, você não consegue ver daí nem onde eu tô. Subi na pedra, detecendo a pedra assim. Eu sou na gratixa aqui, tomando banho de sol, tá ligado? Na cara aí de parede. É, é bem fácil de ver se o cara pega pela escola. Não, eu nem quero saber. Eu sou na gratixa e pronto, mano. Opa, tira das costas. Ah, mas tá longe. Tá. É, quatro. Lá pra 190. Vamos entrar, né? Será que os caras que for mirar aqui em cima do morro de longe ver essa moita? Ou só vai ver eu? Ô, Renan. Falando de fechou já, vamos indo? Vamos indo, vamos indo. Tem aquela casa ali, bem onde que eu pinguei, tá ligado? Que vai ser bem no... Bem na safe, tá? Nossa, dois tiros juntos, cara. Você viu? E aqui pertinho. Opa, tem um bug bem aqui. Gente morta aqui. Então alguém já mirou neles aqui. A casinha vermelha aí pode ter gente. Sim, sim, eu já tô chegando na casa. O cara que morreu aqui tinha um capaça-3. Sério? Então pega, né? Não, porque quando eu cheguei a pessoa tava bugado, tipo, aparecia, tá ligado? Ah, tá. Tem uma SKS aqui, se quiser. Tem como tu pegar pra mim ou tu já tá com duas armas? Não tem, não tem como tu com duas armas. Tá, eu tô indo aí pegar. Tá, vem onde tá o bug ali, eu acabei de sair. Tá da árvore. O que eu mais esquece é umas balinhas. Mas eles te pegaram e mataram e não pilharam ou pilharam? Acho que pilharam, porque quando eu cheguei tinha um capaça-3 no chão, tá ligado? Eu fui apertar o tab, já não tinha o capaça-3 no inventário dele. Então, tipo... Tá bem junto com o bug ali? É. Deixa eu ver silenciado aqui perto, hein. É só um corpo? Só um corpo. Achou? Achei. Filhão. Peraí que vem embora, mano. Peraí que vem lá. Tá? 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 Eu tava dando pra eles aqui, mas não vi nada, o que que você quer? Opa! Vem logo, vem logo! Tô indo. Vou dar nessas casas ali, naqueles gabongos, tiver gente lá, eles vão ter que ser correndo agora. Porra não. Mais um fechamento na... Cara, quem tá aí, pochinho, que se deu, hein? Ó, aquela cara lá, assento. Vambora, vambora. Ou vou esperar mais um pouco. Vambora lá por cima, não vai ter jeito. Por cima aqui, né? Hora de morrer no meio do mato correndo aqui nas idiotas. Cara, não fechou uma vez perto da gente, é sempre ao contrário, né? Sempre ao contrário. Viu que a gente tava no meio do mato, hein? Cesar? Oi? Cesar? Não entendi. Não, tu falou que viu gente aqui perto. Não, eu acho que eu vi gente naquela casa ali. Queria ver que passou um cara na janela, mas eu olhei com a mira e não achei. Dois, três, cinco. É, vamo puxar por aqui, ó. É, por baixo, por baixo. Isso. Foda que pode ter neve em baixo também ainda, né? Sim. Esperando pra mim na final. Tem um drop lá na frente. Aham, devem ter pegado. As vezes não pegaram, né? Mas é raro, é raro. Ah, pegam sim. Tem um drop ali, é porque eles tão nesse morro aqui já. Sei lá, cara. Estão por lá, né? A igreja ali, vamo ver se não tem nada. Igrejinha não dá nada pra ter gente também. Pegar uma área de ficar lá. Bom. Usar essa negativa. Cuidar as costas agora. Opa, eu vi. Trezentos e cinco. Trezentos e cinco. Tá na negativa lá. Ah, foda que podem... Podem tá correndo pelo outro lado e pegar... Ó, tá lá, ó. Deitei. Ó, meu, tava de AWN ele aí, hein. De AWN. Tô levando. Da onde? Aqui, aqui, ó. Da nossa frente. Setenta. Setenta e setenta e setenta e cinco. Tem dois. Meio é cinco. Perda a árvore. Perda a árvore. Os dois. Ai, velho. Eu derrubei um. Faltou um tiro no outro, Renan. Caralho, tô nas costas. Era dois duo, hein, Renan. Porque eu deitei o outro, tá ligado? Eu vi. Deixa eu ver isso aqui. Eu quero ver essa deck. Eu quase matei os dois, Renan. Quero ver isso agora, tá ligado? Ó, eu deitei o cara lá. Aí ele começou a atirar em tiro. O cara se derrubou. Porra, velho. O cara ficou na merda. Ficou com dez vida, cara. Quase matei os dois. É, ficou uns vinte. Vinte de vida ali. Deu pra ver aqui também. Tá bom. Bom. Bom, vou lá comer. Vai lá comer? Boa. Quantos minutos? Tem que ver o que eu vou fazer pra comer. Tá, eu vou fazer uma coisa ali também pra mim. Beleza, é nóis. Valeu. Já volta aí. Vai voltar, né, Beato?